Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Mais conhecida como você Vamos de vlog, então vem comigo Fala Tobi Vamos de vlog galera Bom gente, estou aqui em Saquarema Minha segunda casa E vai ter uma festa junina Que a gente já não tem há muito tempo A gente sempre fazia festa junina do condomínio Com todo mundo Deixava a porta aberta, entrava gente da rua e tal Mas depois de certo tempo não foi dando mais certo E a gente decidiu voltar Com uma festa menorzinha Então estou muito animada, vou mostrar tudo Porém estou um pouco preocupada Que está dando chuva Previsão de chuva, vamos ver no que vai dar E eu agora vou dar um pulo lá na praia Porque meu joelho Quem apõe uma saga aí Do meu joelho machucado Da noitada Lá no meu Instagram Enfim, ele está bem inflamadinho E eu vou levar ele pra água de sal Porque tudo assim eu gosto de mergulhar no mar Então eu acho que melhora muito Então, vamos embora Aquele ali é meu pai Enfeitando a camisa dele Pra festa junina Família de Tobi chegou Oi, crianças Oi Deixa eu ver pai Hoje eu estou documentando tudo Meu Deus Ficou linda Aqui em Saquarema Temos um grande problema Que se chama comida e bebida Aqui A gente não para de comer e beber o tempo inteiro Eu estou indo lá na praia Vou olhar esse joelhinho Que está inflamado Pra quem não sabe Eu estava numa festa E uma menina Me deu uma abundada Me empurrou E eu caí com o joelho no chão Só que minha calça era rasgada no joelho Ou seja Foi duas vezes pior Agora a gente está indo lá Porque daqui a pouco A gente tem que botar as bandeirinhas Pra festa E vou levar vocês pra praia comigo Vou só molhar o joelho mesmo Estou indo até de roupa Porque eu estou fazendo um tratamento a laser Então eu não posso ficar no sol Vou só pra ver se isso melhora mesmo Porque eu não estou aguentando de dor Bom dia, crianças Tudo cansado Minha crush Estou indo mais tampada que não sei o que Medo Não, repitam isso em casa A boa notícia é que a água está deliciosa Muito tempo que eu não pego uma água aqui A mais que eu acho que vai chover, né? Porque a água daqui é sempre congelante Acabei de molhar o joelhinho Não ardeu não Mas espero que dê resultado E agora eu já vou pra casa Porque eu também esqueci meu óculos, né? Que maravilha Não estou enxergando nada E já deu tempo suficiente Pra eu não ficar marcada, né? Não estou enxergando nada Não estou enxergando nada Quando a gente terminou de arrumar tudo Pra comemorar Caiu um caixa inteiro de coco E derrubou algumas coisas Mas graças a Deus não caiu em ninguém Eu estava na rua na hora Vim correndo Achando que alguém tinha caído da escada Mas vamos voltar Não aguento com esse carro do ovo, gente Olá, amigo Olá, amiga Esse todo Hummm Tá com a mão furada Tá quanto pro coco Que isso, pai? Ele vai derrubar outro, pai Porra, muito doce Gente, eu estava esperando a minha amiga chegar Aí mandei mensagem pra ela Ela falou Nossa, tá na minha ventaninha aqui em Iterói Isso aqui é São Francisco Aí eu falei Nossa, aqui não tem um vento Quando eu fui falar isso pro pessoal Bateu um vendaval A mesa virou em cima de mim Cerveja com tudo Agora eu estou esperando aqui pra ver Como é que vai ser Medo Fala Né, na festa Era beijinho Era não sei o que Né, muito mais difícil Não é, cara? O que é que tu tá contando aí? Tô contando da sua vida Iuuu Tô falando que você era muito boazinha Eu sou Que você não fazia as coisas É, gente A chuva veio mesmo Tô morrendo de pena Das crianças Olha o pulo pulo ali As mesas, as cadeiras Mas a gente vai fazer uma Dança aí do sol, sei lá Pelo menos alguém tá se divertindo Nessa chuva, né, Tobi? Dá pra mamãe Dá pra Ah, não fala não Tô revoltada É, gente Ó, é tão energético da galera pra trabalhar E esse grudinho aqui Que pegou chuva Né, Tobi? Chorou Porque queria ficar aqui com a mamãe É, gente É fácil não Agora vambora Mãe do Tobi ainda tá dormindo Eu não aguento, gente Olha só Todo mundo de casaco Menos Campo do Jordão Por isso que você é uma pessoa séria Por isso que você é uma pessoa séria Por isso que você é uma pessoa séria Olha só de puta Você é uma pessoa séria Gabigol Gabigol Gabigol, Gabigol Já estou pronta Ó, fiz essa make Tô com lip tint Fiz umas tintinhas Só onde eu já tenho Um blushzinho E Turu Agora tá uma chuvisquinha, né Uma chuvinha Mas as crianças foram lá no pula-pula Vamos ver como é que vai ser Os outros aqui já tá tudo como? Vamos lá Ali, ó Ó, ó Nos vinha tudo Deixa eu mostrar o look O que é que vai ser? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL